No dia seguinte à classificação para a final da Libertadores, o clima aqui no Atlético, claro, não poderia ser melhor. Até a visita especial teve por aqui. A esposa de Cuca, acompanhada dos pais, foi assistir de perto o treinamento. Com relação ao time, os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Enquanto os reservas, que vão provavelmente enfrentar o Corinthians domingo pelo Campeonato Brasileiro, trabalharam no campo. Os dois heróis da classificação, Vitor e Guilherme, foram os escolhidos para participar da entrevista coletiva. O atacante é autor do segundo gol da vitória sobre o Nils e o goleiro, que defendeu o pênalti batido por Max Rodrigues e foi o responsável pela classificação do time para a decisão. Na verdade, eu nem consegui dormir ainda direito, como deveria, né? Ainda no clima do jogo e agora, esse tempinho agora aí, final de tarde, início de noite aí para ficar um pouco com a família também. Parece que passou um déjà vu aqui, né? Tudo que aconteceu contra o Tijuana, hoje aconteceu tudo a mesma coisa. Cheguei em casa ontem, tinha cartaz no portão, tinha uma bandeira do Galo no portão. Tinha um grupo de uns 10 torcedores na porta de casa esperando para tirar foto, para cumprimentar. Então, é muito legal. Na rua de casa escreveram, valeu São Vitor. Então, as coisas têm se repetido. Isso é bacana, isso é gostoso. A gente fica feliz com esse carinho, com esse reconhecimento. Poder fazer parte de uma história, ter essa parcela de contribuição. Então, fico feliz. Mas, espero que a gente não precise passar por isso novamente, porque realmente é bastante desgastante. Está uma loucura mesmo isso aí. Tem sido emocionante. Tudo, desde o primeiro jogo. Todas as emoções, passo a passo, gol a gol. Tem sido emoções fortes. E, graças a Deus, o final de todas essas emoções tem sido positivas. E acho que a gente tem merecido, sim, tudo isso. Tudo que vem fazendo. Toda a amizade que o grupo tem, a união. Comprometimento nos trabalhos. Como foi falado depois do jogo, não é fácil ficar trancado quatro dias para jogar. Família em casa, filhos. Enfim. Mas, como o Vitor falou, é um investimento na nossa profissão, na nossa carreira, no nosso momento. E falta um pouco. E esse pouco aí a gente tem que dar o máximo, mais do que já foi dado.